E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! E aí pessoal, subiu duas novas promoções da Playstation, bora conferir? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, a primeira promoção é a promoção da semana, 75% Overwatch, vamos ver o valor do jogo né? Bora lá, Overwatch Legendary Edition de R$229,99 por R$57,49, 75% de desconto, promoção até o dia 23 do 9. Beleza? Vamos para a próxima promoção. Eu não quero! Desconto em dobra, essa aí é velha hein? Ué, ué. Quem for membro da PS Plus, economiza até 74% de desconto. Ó, bacana hein? Bora ver as promoções, eu escolhi alguns jogos que eu vi que a promoção tá acima de 40% sem a Plus. Beleza? Bora! É, tá bom. Vamos lá, Fall Guys Ultimate Knockout. Vamos lá, ele vai receber 25% de desconto. Tem de 83,50 por 62,62 centavos. Com mais A Plus, com mais 25% de desconto, ele vai sair 41,74. No caso, ele ficou com 50% de desconto hein? Bacana, bora pro próximo? Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Só os Excalibur 6, de 249 por 149,94. Recebeu 40% de desconto. Com a Plus, vai sair 49,98. Então vai dar um total de 80% de desconto hein? Bacana! Bora pro próximo? Eu sou novo ainda, vou aprender. Outlast 2, de 149,50 por 89,70 centavos. Ele recebeu 40% de desconto. Com a Plus, ele vai sair 29,90. No total, deu 80% de desconto com a Plus. Bacana! Bora pro próximo? Que cachorro, que? Não sou cachorro não! Carros 3, correndo para vencer. Ró, de 119,90 por 71,94. Ele recebeu desconto de 40%, hein? Com a Plus, ele vai sair 23,98. No total, vai sair 80% de desconto com a Plus. Bacana! Bora pro próximo? Profission Simulator, de 199,50 por 109,72. Ele recebeu 45% de desconto. Com a Plus, ele vai sair 19,94. No total, recebeu desconto de 90% de desconto, hein? Bacana essa promoção, hein? Não sou nem envolvido no crime, irmão. É isso aí, pessoal. Escolhi alguns jogos, tem mais. Claro, né? Tem alguns valores menores de desconto. Mas se for do seu agrado... Não! Beleza? Todos os links vão estar na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. É nóis, Alain. PlayStation! De todo o povo brasileiro. PlayStation!